Não busco fama, mas na boca desses bicos eu sou famoso Eu busco grana e progresso sem atrasar ninguém Eu não me iludo com as palavras, isso é cabuloso Quero férias, pé na estrada, numa mesa eu dispenso Esquecer de todos os problemas numa casa de praia Um refúgio merecido, só malandro da antiga Corpos esculturais só de calcinha na sala Entre doses e risadas, ouvi Bezerra da Silva Uísque, Mari Juana, mergulhos na piscina A carne já tá na brasa pra curar a larica Pra desfrutar da paz nós enfrentamos a guerra Cuidar de superação de quem veio da favela Eu nunca fui melhor aluno, mas a vida ensinou Foi trilhando passo a passo que o dinheiro brotou Almejando, imaginando um futuro melhor Corpilha negra da família, hoje exemplo pros menor Vamos brindar o hoje, celebra é o que resta Começou o furdunce, não tem hora pra acabar Responsa nos negócios, nós sabe fazer a festa Quem tá com nós, quem sabe é nós, joga as taça pro ar Vamos brindar o hoje, celebra é o que resta Começou o furdunce, não tem hora pra acabar Responsa nos negócios, nós sabe fazer a festa Quem tá com nós, quem sobe é nós, joga as taça pro ar Não busco fama, mas na boca desses bicos eu sou famoso Eu busco grana, progresso sem atrasar ninguém Eu não me iludo com as palavras, isso é cabuloso Quero férias, pé na estrada, numa mesa eu dispense Esquecer de todos os problemas numa casa de praia O refúgio merecido, só malandro da antiga Corpos esculturais, só de calcinha na sala Entre doses e risadas, ouvi bezerra da Silva Whisky, mar e ruana, mergulhos na piscina A carne já tá na brasa pra curar a larica Pra desfrutar da paz, nós enfrentamos a guerra Cuida de superação, de quem veio da favela Eu nunca fui melhor aluno, mas a vida ensinou Foi trilhando passo a passo que o dinheiro brotou Almejando, imaginando um futuro melhor Com filha negra da família, hoje exemplo pros menor Vamos brindar o hoje, celebra é o que resta Começou o furdunce, não tem hora pra acabar Responsa nos negócios, nós sabe fazer a festa Quem tá com nós, quem sabe, nós joga esta safrua Vamos brindar o hoje, celebra é o que resta Começou o furdunce, não tem hora pra acabar Responsa nos negócios, nós sabe fazer a festa Quem tá com nós, quem sabe, nós joga esta safrua É zikafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma Todos entre a festa A festa Obrigado.